Bom, hoje são 17 de outubro de 2021 e eu resolvi abrir esse vídeo agora para falar, porque hoje é um sábado um pouco mais silencioso, sábado passado foi o dia do tapete literário e hoje eu estou aqui no meu, de volta aqui ao meu escritório, com a minha janela, minha janela está aqui, aqui o meu armário e aqui ainda sem lâmpada, estou usando aqui a minha luminária das lives e muita coisa me passou pela cabeça e tem passado, porque eu estou aqui na minha bancada, daqui a pouco eu devo gravar um outro vídeo mostrando a bancada, mas antes de chegar a ela, eu vou falar um pouco sobre alguma coisa que eu li ontem e me impressionou bastante, eu estou falando desse livro aqui, desta antologia aqui da Clarice Lispector, que eu resgatei da estante de livros aqui de casa e é um livro que tem uma história muito interessante por trás, não só por ser da Clarice, mas é porque ele passou por muitas mãos e ao mesmo tempo eu não sabia que tinha esse livro atualmente aqui em casa, como assim? Esse livro, como consta aqui na primeira folha, está marcado o nome do meu irmão, no segundo ano, lá do Géu, segundo ano do Géu, se eu não me engano, era no 97, 98, por ali, então esse livro passou por ele, eu acho até que tem algumas marcações aqui nos contos, o índice, aliás, que o índice está lá no final, que eu acho que foi ele que fez, essas marcações aqui, elas são como se estivessem sinalizando os melhores, ou os que vão cair na prova, não sei, eu sei que estão marcados, e assim, esses dias eu tenho lido bastante Clarice, tentado encontrar quem foi, ou quem é Clarice Lispector, através das aulas nas redes sociais, através dos livros, através de uma maior intensificação na leitura, e tenho me deslumbrado ante a sensibilidade, ao mesmo tempo a crueldade que existe no texto da Clarice, num sentido muito amplo, nenhuma frase dela a gente escapa sem ser um pouco remexido. Então, comecei a ler isso aqui ontem, abrindo as páginas de vez em quando ao acaso, e outras lendo e relendo alguns contos, que eu acho muito interessantes, como Uma Galinha, O Feliz Aniversário, entre outros, e o que me chamou a atenção é que aqui nesse livro, pelo que consta, tem mais de 70 contos, não tem dizendo, mas eu contei por cima, e a Clarice, pelo que pesquisando a gente descobre, ela escreveu 85 contos, o que eu acho pouco até, considerando toda a sua trajetória. Mas a intensidade desse material escrito, justifica essa quantidade aparentemente pequena, porque ontem eu fui ler o conto o ovo e a galinha, e eu realmente fiquei assim, chocado com a capacidade que ela tem de permear, de passar por cima de um assunto, clarear um assunto, mergulhar, aprofundar, ela não fica só na cobertura, ela vai dentro daquela coisa, ela busca outra coisa, e no final das contas, a gente fica extasiado. O conto um ovo, não, o ovo e a galinha, ele, deixa eu ver aqui, ele vai da página 268 até 277, então ele tem praticamente 10 páginas, é um conto muito extenso, a letra nesse livro aqui é uma fonte pequena, como dá pra ver aqui, então é um, é literalmente um mergulho, cada página, cada frase, cada palavra, e eu fiquei impressionado, porque a Clarice, ela é aclamada, ela é muito valorizada, mas ela tem um lado, de certa tristeza, no que ela está escrevendo, o conto do ovo, sempre questiona, a vida, questiona quem somos, questiona, o que nós estamos fazendo, questionam coisas, tiras como certas, verdades absolutas, tem tanto questionamento, que a gente não sabe exatamente, se ela está, se ela realmente viu um ovo na cozinha, e pensou tudo isso, como é que foi esse processo, é, é uma coisa assim, que você, você não sabe como, como funcionou, mas você fica hipnotizado, naquele caminho que ela oferece, e de repente você está ali, é, confabulando a respeito de um ovo, e o que pode ser mais simples, do que um ovo, você vai numa cozinha depois, depois de ler o conto, você olha para um ovo, você já não vê um ovo, você vê, a vida, você vê a morte, você vê o mundo, você vê tudo, dentro do ovo, mas você não vê, mais o ovo, é mais ou menos, essa ideia que ela carrega, nessas dez páginas, é, enquanto ela for encontrar, por acaso, esse ovo, que poderia ter sido qualquer coisa, né, que pode ser qualquer coisa, porque, acredito que na, na obra dela, isso se reflita o tempo todo, os romances, e que eu ainda não li, é, as, as, as crônicas, tudo isso, isso, essa, capacidade, de, entrar, na, no ser, que é muito, próprio dela, é uma coisa assim, muito, natural, para as suas frases, parece que tudo vem muito, arrumado, mas ao mesmo tempo, tudo vem meio, você se sente, é, zonzo, as coisas vão se chocando, as ideias vão se chocando, ela cria conflitos, em cima, de uma aparente, simplicidade, então, eu li, esse conto, em mais ou menos, meia hora, só que a gente, não lê, a gente, passa a vista, porque é uma coisa, muito vasta, dez páginas, nesse conto, você, tem muitos, pensamentos, que vão, tipo, voando, eu, posso dizer, que eu passei, uma vista no conto, mas ler mesmo, acredito eu, que a gente, passa uma vida, e não ler, exatamente, o ovo e a galinha, porque ele é um conto, muito, amplo, cada vez, que a gente lê, ele é uma coisa, diferente, porque, é como se nós, fôssemos o ovo, e ao mesmo tempo, não fôssemos, a nossa vida, a nossa existência, a nossa realidade, ou nós, como agentes, como, ela coloca no texto, é posto, a prova, de uma existência, ou não existência, de modo, que você, vai, passeando, ali, pelas alamedas, do texto, e de repente, a gente, não sabe mais, para onde está, ela, lhe guia, e de repente, ela te solta, e você, vai tateando, aquela escuridão, até encontrar, de novo, alguma luz, até ela apagar, de novo, a luz, fica, essa, esse gingado, que é muito interessante, a forma como ela escreve, ela repete palavras, ela repete períodos, ela tem uma oralidade, mas ela também tem, uma simplicidade, as palavras que ela usa, muito simples, nada rebuscado, nada com pretensão, então, foi uma descoberta, saber, que eu tinha, esse material em casa, eu lembro, quando isso aqui, na época, essa coleção aqui, da editora global, Melhores Contos, publicou muita gente, apesar desse design, feio da capa, dá para ver aqui, publicou muita gente boa, e a gente tem aqui também, a edição do, do Inácio de Loyola Brandão, que eu acho, maravilhoso, tanto a, a edição dele, a gente leu, na época, no colégio, mesmo eu estando ainda, distante, do mundo das letras, eu já me encantava, por histórias, e contos, que ele tinha lá, nesse livro dele, só que aí, eu me recordo, muito bem, esse livro aqui, passou pela mão do Diego, eu não estudei com ele, não lembro de ter visto, Clarice Lispector, quando eu estudei, no colégio, a gente leu, Lígia Fagundes Teles, leu, não sei mais, não lembro, não passou, a Clarice por mim, agora me pergunto, por que, não passou a Clarice, mas passou, o Loyola, passaram, que na época, não lembro exatamente, do que ficou do Loyola, eu sei que eu li, os contos dele, dessa coleção, quando eu olhava, a capa desse livro aqui, eu sempre olhava, buscando o nome do Loyola, aí eu olhava, e via Clarice Lispector, como eu não tinha estudado, nada dela, nem, não lembro, os professores falando, não lembro, de ter lido contos, não lembro, de muita, coisa, achava que era, um, que não era nada legal, que era uma coisa, assim, muito além, ou que era uma coisa, muito complexa, já que, que o meu irmão, por ser mais velho, ele estava em alguma, ele tinha quatro turmas a mais, do que eu, então, enquanto eu estava, na oitava série, ou na sétima, ele já estava, quase, terminando, o ensino médio, então, então, eu achava, que a Clarice Lispector, era um patamar, elevadíssimo, ou, nem sequer, ousava, chegar perto, esse livro aqui, de certa forma, dava um medo, um medo, porque você não sabe, o que é, ainda por cima, uma pronúncia, estranha, o que é isso, eu ali, na, sexta, sétima série, e até oitava, parecia um mundo, distante demais, de mim, eu lembro, que eu nem abria, esse livro, porque, não significava, mas ele estava, por aqui, e aí, foi ficando, tempos depois, a gente foi, eu fui, me projetando, mais, na literatura, a partir, exatamente, da oitava série, primeiro ano, ali, quando eu comecei, a ler o Kafka, comecei a ler, o Moacir Esclia, o Vosser Carrasco, os temas, foram se, amalgamando, juntando, eu fui, entrando, em áreas de interesse, como etimologia, é, literatura policial, crônica, conto, tudo isso, foi chegando, e de repente, eu comecei a ouvir, falar muito, da Clarice, a Clarice, sim, Clarice Lispector, Clarice Lispector, só que eu ouvia, falar, só do nome dela, e da escritora, enigmática, emblemática, e tudo mais, alertou-me, essa coisa, de que tinha esse livro, e ele não poderia ser doado, ou jogado fora, nem nada do tipo, então ele ficou guardado, na estante, na estante aqui, dos livros, que tem livros paradidáticos, desde os tempos, mais longínquos, justamente por isso, a partir do momento, que eu me descobri, dentro da literatura, de alguma forma, eu guardava os livros, eu não queria que eles se perdessem, porque eu sentia, que eles tinham alguma coisa, mais a falar, como é o caso aqui, da Clarice, sobretudo, essa edição aqui, é como se eu tivesse, ah Clarice, sim, tem um livro dela aqui, não há nenhum romance, não tinha nenhum romance, porque eu acho que eles não chegaram, realmente, ninguém passou por eles, mas tinha esse de contos, então ele ficou guardado, na estante, dentro desse meu ideal, de não poder, não querer me desfazer, dos livros, dos paradidáticos, por mais antigos que eles sejam, eu guardo, porque, como é um livro, como não deixa de ser um material de trabalho, ele pode, tornar, a dizer, alguma coisa, de repente, que, antes eu não via, e agora, de alguma forma, eu posso ver, foi isso que aconteceu, com esse livro da Clarice, de repente, eu me vendo aqui, pesquisando e lendo sobre ela, e aí, me lembrei, tem aquele livro de contos, se eu estiver certo, pelo que eu pensei, boa parte dos contos, que atualmente, são publicados, pela editora Roco, na antologia, da Clarice, todos os contos, se eu estiver, realmente certo, na análise que eu fiz, quase todos os contos, daquele livrão, estão nessa coletânea aqui, apesar do, do, seu aparente, curto tamanho, esse livro, tem quantas páginas, quase 300 páginas, 290, aqui, estão mais de 70 contos, da Clarice Lispector, e, pelo que consta, no Google, ela tem, oficialmente, 85 contos, esses 85, estão lá, na coletânea da Roco, que eu não sei, porque agora, ela é tão, longa, a coletânea, tem 560 páginas, eu não sei, talvez, as notas, complementares, talvez, os contos, que não entraram, nesse livro aqui, deve ter uns, 10 contos, que não entraram, ou mais, sejam mais extensos, não sei, o que aconteceu, eu sei, que o principal, dela está aqui, e foi muito interessante, redescobrir isso, num estante, um livro, que tem, mais de 20 anos, aqui, com a gente, e, é a prova viva, de que as coisas, podem ficar guardadas, esperando momentos, certos, de aparecerem, de virem à tona, então, eu vim gravar, esse vídeo agora, para deixar, essa, sensação, também gravada, que um livro, ele pode ficar, não vou dizer esquecido, mas ele pode ficar guardado, na sua estante, na sua gaveta, no seu armário, ele pode ficar guardado, por muito, muito tempo, e, de repente, ele, renasce, ele ressurge, ele reaparece, com uma missão, um objetivo, um eixo, muito direcionado, como se ele tivesse, realmente, que está ali, naquele momento, e eu acredito, até, que pode nem ser, pelas nossas mãos, pode ser outra pessoa, de repente, que chegue, olha aquele livro, que livro é aquele, e aí, a viagem, começa, ou recomeça, dentro dessa pessoa, e, junto com ela, a gente vai junto, talvez, esse seja, um dos grandes, mistérios, desse objeto livro, um objeto que, quanto mais passa, o tempo, parece que mais forte, ele se torna, não existe, validade, para as páginas, do livro, que a gente leu, lá atrás, do livro, que a gente lê hoje, e dos livros, que nós leremos, aí, no futuro, seja esse futuro, daqui a, sei lá, dois, três dias, ou dois, três anos, os livros, continuam, e a gente, a gente passa, né, os livros, continuam, os livros, ficam, como a Clarice, nos deixou, aí, essa, essa obra monumental, de sentidos, e de sensações, que a gente, nunca consegue, descobrir, totalmente, então, é isso, uma opinião, sobre, o livro, e um pouco, dos contos, dessa coleção, melhores contos, que foi escolhido, pela Valnice Nogueira Galvão, que é uma professora, crítica literária, que eu ainda, tento pesquisar mais sobre, que eu não lembro, de ter visto esse nome, nos estudos recentes, mais um assunto, mais um, gancho, para continuar, os estudos, é isso.